Jornal da Manhã. ZYT quatro sete meia, Rádio Roquete Pinto, noventa e quatro vírgula um FM, Rio de Janeiro. Roquete Pinto, a rádio, a rádio que liga o rio, noventa e quatro vírgula um FM, Rio de Janeiro. As manhãs de sábado aqui na Roquete Pinto são muito mais interessantes. Às oito da manhã, Lula Vieira comanda um papo descontraído com grandes personalidades do universo literário no Conversas na Livraria. Conversas na Livraria. Às oito e meia, a Escola de Música Vila Lobos traz seus alunos e sua música pra vocês no Sons da Vila Lobos. Sons da Vila Lobos. Às oito e quarenta e cinco, é a vez do Museu da Imagem e do Som trazer grandes nomes em entrevistas regadas a história e cultura, como Nas Ondas da História. Nas Ondas da História. É todo sábado a partir das oito da manhã, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. A rádio que liga o Rio, Roquete Pinto. Parabéns, obrigada, Otávio Castro, Thomas Lene. Muito obrigado. E vocês tenham uma tarde iluminada e até amanhã, novamente com o Rio em Pauta. Obrigada pela apresentação de vocês e que vocês retornem aqui ao auditório da rádio Roquete Pinto FM, tocando aqui no programa Rio em Pauta. Muito obrigada. Obrigado. Você ouviu o Rio em Pauta. O Rio em Pauta, com Hermedim da Rita, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. O nosso tempero é especial. É especial. Vamos compartilhar música boa e curtir a melhor hora do dia. A hora do almoço. No ar. No ar. Cartápio. Cartápio. Apresentação Nicolás Bacarim e Gabriela Souza. Muito bom dia pra você que está sintonizado na rádio Roquete Pinto em noventa e quatro vírgula um FM em rádio Roquete Pinto ponto RJ ponto GOV ponto BR no nosso aplicativo no Rádios Net no celular no computador no tablet no fone de ouvido no radinho de pilha no carro seja bem-vindo seja bem-vinda a nossa rádio Roquete Pinto nosso cardápio está entrando no ar neste momento onze horas e oito minutos eu sou o Nicolás Bacarim ficarei com vocês até uma da tarde até a chegada do almanac com Mônica Birenker e você que estava aí com Hermelinda Rita no Rio em Pauta muito obrigado pela companhia siga conosco comigo e com minha parceira minha dupla fechadaça comigo hoje nós estamos combinando até na vestimenta todos de vermelho Gabriela Chousa bom dia Gabi bom dia Nicolás Bacarim apareceu Margarida apareceu a Margarida olhou olhou olá voltei como prometido aqui para os nossos ouvintes que ontem eu comprometi você da cabeça aos pés né eu falei que você viria com certeza se você não aparecesse aqui hoje você ia fazer um pixi para cada um deles olha que perigo que mandaram mensagem me livrei de uma dívida tá vendo viu vai começar o ano bem sem essa dívida pelo menos sem essa só as outras exatamente falei que não colou o caô que você mandou do do frila de papai noel foi um chinelaço mesmo mas foi por uma boa causa mas hoje estamos aqui juntinhos eu Nicolás e Gustavo Guerra que também está por aqui bom dia Gustavo mais um dia de ponto de equilíbrio nesse programa super só bom dia Gabi bom dia Nicolás só uma reclamação aqui que vocês não me avisaram que era para ter vindo de vermelho tá olha olha só hein tá vendo não eu tenho uma explicação para você Gustavo é porque como você é o ponto diferencial do programa é por isso entendeu para as pessoas identificarem ó aquele dali é o mais normal tanto que você veio de que de cinza que é o que é uma cor neutra entendeu exatamente é o que isso aí é um grafite não né tá muito é cinza né é porque hoje também tem copa eu sou da época que cor era vermelho azul amarelo laranja hoje tem pé very peri hoje é tem gelo tem ocre tem nude tem nude pastel 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 não é cor gente pastel pastel é comida gente mas enfim o que importa que você está entre nós de cinza de preto de branco de amarelo de vermelho de azul o importante é tê-lo conosco Gustavo e o puxão de orelha foi bem dado o fofinho ele já aprendeu né ele já já entrou né ele já entrou né já está no esquema é isso aí então é isso minha gente o cardápio está no ar onze horas e dez minutos vamos juntinhos até uma da tarde tem muita coisa boa no programa você que não me saia daí e nem abaixe esse volume vamos chamar então o Almério e o Mato Grosso então beleza Gabriela Souza Gabriela Souza estava eu pensando aqui ontem você realizou um sorteio maravilhoso aqui no nosso cardápio você e Gustavo foi bem bacana mesmo bacana demais muitas participações participaram muito e aí estava eu pensando ontem eu não estava aqui certo não estava aqui eu estava ouvindo o programa a pessoa que não está aqui e está ouvindo o programa a gente chama de que ouvinte não é isso se a participação era para o ouvinte e eu ontem estava como ouvinte e eu dei mole de não ter participado dessa promoção que eu poderia ganhar é isso que eu ia falar agora azar o seu que não mandou mensagem como eu estou aqui hoje você vai sortear o que para o locutor ah para o locutor é porque ontem foi para o ouvinte tá mas já que eu não pude participar o que que você vai sortear para o locutor você e Gustavo vão sortear o que para o amiguinho locutor onze horas e vinte e três minutos esse dia que vai ficar marcado gente estava esperando muito por esse momento sério estou emocionada agora eu tenho um sorteio maravilhoso para você mentira tem não jura não brinca eu tenho uma coisa sensacional que é só para você Nicolas meu Deus Gabriela estou emocionado não vai ficar esse clima natalino é esse clima natalino o que eu vou sortear para você você vai olhar literalmente vai cair para trás meu Deus mas você com certeza vai dar conta é o que todos os meus boletos no envelope aí ficou complicado né um pouquinho que eu posso aceitar recusar como é que é não não brinde é brinde gente sorteio não se recusa que que é isso aí ficou meio difícil para mim né aí meio que complicou um pouquinho imagina você dá conta você dá conta eu acredito em você olha só só é complicado complicado confesso que eu não esperava esse brinde não ria Gustavo não ria não esperava um brinde tão singelo a pressão né é um brinde assim né de volume digamos assim sim claro ó e bota volume nisso muito bem deixa eu ler mensagem dos ouvintes que é a melhor coisa que eu faço sabe esses brindes aí que você tá bolando pra mim não tão legais bom dia meus amores lindos Gabriela Souza e Xuxuzinho feliz quinta-feira bom programa pra vocês hein já estou ligadinha beijinhos a Maria José de Duque de Duque de Caxias beijinhos sua linda Maria José ouvinte fiel quem tá com a gente aqui também que é fielzaço ao nosso programa seu Cedraque de Jardim América seu Cedraque me chamando de Gabriela Chousa e mandou aqui ó a gente falou do cinza da cor do da camisa de Gustavo Guerra que só traz paz a este programa mandou aqui ó cinquenta tons de cinza você lê o livro assistiu ao filme Gustavo assistiu ao filme Gustavo dos cinquenta tons de cinza não não li nem assistiu não mas você sabe a história sim sim o enredo ah eu li assisti adorei tudo Christian Grey 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 Christian Grey bonito homem bonito bom dia minha amiga bom dia meu chuchulento adorei ganhar as taças ou a taça ontem muito obrigado amo vocês beijos Margarete amargor de seropédica amargor de seropédica amargor arrasou olha hoje mesmo Gustavo inclusive vai entrar em contato com você só pra confirmar a retirada da sua taça tá bom Margarete beijão pra todo mundo aí de seropédica terra boa demais gente quem tá com a gente também Luzimar Pereira bom dia queridos Nicolas Nicolas gatíssimo e Gabriela bonequíssima boa quinta-feira boa quinta-feira Lu beijo grande pra você obrigada Lu 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 íntima Lu Lu é Lu íntima dá licença entendi tá bom um beijo Luzimar Gabriel e Bárbara de Ipanema mandaram pra gente aqui estamos no radinho de pilha surfando nas ondas sonoras da Roquete Pinto e aí já mandaram um monte de música aqui pra gente tudo que toca aqui ó tocou Brasil aí mandaram abertura da novela vale tudo aí tocou Bete Carvalho poxa tinha tempo que a gente não ouvia programação de Ivan Bala né minha gente um abraço pra Ivan Bala bom dia eu também sou ouvinte fiel nem sempre mando bom dia mas eu tô sempre ligada quem mandou pra gente a dona Renilde Lopes lá da praia de Mauá dona Renilde um beijo pra você um beijo pra galera aí gente que faz seu espaço para empreender com Paulo Montijo Fala pessoal bem-vindos a mais um gente que faz eu sou Paulo Montijo e hoje eu vou falar de um tema bastante sério segurança mas o que que segurança tem a ver com o nosso programa eu vou falar de uma empresa com uma missão bastante ambiciosa ela chama Gabriel tem nome de pessoa mas é uma empresa de tecnologia e o propósito deles é acabar com a violência mas Paulo esse não é um propósito ambicioso demais bastante mas deixa muito claro que eles não tão brincando e o que eles vieram fazer eles misturam câmeras de alta qualidade com um baita processamento de informação e assim eles conseguem por exemplo pela movimentação das pessoas na rua entender se aquilo é um padrão de roubo ou o que quer que seja com a criação de uma comunidade onde cada um no seu celular tem um botão de pânico com informação e equipamentos de qualidade eles estão mudando a realidade de algumas vizinhanças é o tipo de empresa que pode ser disruptiva ou seja ela muda completamente o jogo em uma determinada área eu acho que vale muito a pena conhecer empresas como a Gabriel que com tecnologia de ponta tentam resolver os nossos problemas mais sérios do nosso dia a dia se você quer marcar alguma empresa que você acha que muda o jogo fala comigo no Twitter ou no Instagram arroba Gontijo RJ marca essa empresa lá me chama que eu vou trazer o caso pra cá você está na sintonia da Roquete Rádio Roquete Pinto noventa e quatro vírgula um FM Rio de Janeiro Carápio apresentação Nícolas Bacarim e Gabriela Souza Há um ditado Gabriela Souza que diz que há sempre um pé descalço para um sapato velho Gustavo você já tinha escutado essa Gustavo? Não nunca tinha escutado Nunca tinha escutado Então você está ouvindo pela primeira vez Sempre há um pé descalço para um sapato velho Filosófico mesmo Gostou? Gostei Hã? Não é chinelo gente? Não é sapato Sapato Sempre há um pé descalço para um sapato velho É ou não é João Marcelo? Já ou tinham escutado essa? Viu João Marcelo já tinha escutado Então muito bem Com esta par de conhecimento Gustavo Guerra pode colocar essa no seu portfólio Que você aprendeu aqui na Rádio Roquete Gabriela Souza Precisamos colocar nossos ouvintes no papo deste cardápio Vamos colocar aí mais pratos na mesa Porque está na hora da participação Através do WhatsApp Nove meia nove meia oito Zero zero noventa e quatro Nove meia nove meia oito zero zero noventa e quatro O DDD é o vinte e um Você pode mandar mensagem pra gente aqui Tem sempre mandando Sempre gente mandando muita mensagem pra gente Há pouco falamos do pé descalço para o sapato velho Quem mandou mensagem pra gente foi nosso Ace Nosso operador Nosso DJ Ace Hey Ace Junior Ele mandou pra gente também Tem outra Nicolas Sempre tem um pé inchado para um sapato apertado Olha Essa eu confesso a vocês que eu ainda não tinha escutado Também não Não tinha escutado Mas fica aqui o registro Sempre tem um pé inchado para um sapato apertado Maravilha Gostei demais Gostei, gostei Você tem a nossa pesquisa aí já em suas mãos O que que iremos perguntar para nossos amados e amadas ouvintes, Gabriela? Então andei pensando, pensando e nesse clima natalino Que o cardápio já se encontra, né? Desde segunda-feira e vamos assim até a próxima semana Falar muito sobre isso É uma coisinha bem leve Que quase não causa confusão durante a ceia Durante o preparo da ceia, né? Durante o cardápio da ceia Uma coisinha que não desagrada muita gente Digamos assim Ou será que desagrada? Nós vamos descobrir agora E a pergunta é a seguinte Com ou sem passas? Ai meu Deus do céu Com certeza Nos grupos do WhatsApp da família Ou até mesmo pelo Facebook, Instagram Enfim, pelas suas redes sociais Já começaram os memes, né? Da coitada da passa Da uva passa Que sempre sofre bullying Nessa época natalina Mas, mas eu já vou deixar aqui A minha opinião Vocês me perdoem Mas eu vou pro time do 100 Pronto Tá lançado Eu vou pro time do 100 Não sou chegada Não sou muito chegada Comida agridoce Então Comida o quê? Agridoce Essas comidas que você mistura, né? Os ingredientes doce com salgado Dá aquele tom Mais agridoce É, agridoce na comida Eu não sou muito fã, não, gente Uva passa Maçã É, manga na salada Então, vamos lá Maçã na maionese vale Maçã na maionese Não, também tô fora Meu Deus Então vai lá rapidinho No nove Nove meia nove Meia oito Zero zero Noventa e quatro E você, Nicolas Com ou sem? Sem Oh meu Deus Aconteceu algo inédito Nesse programa Não gosto Você falou sem Falei sem Eu, Gustavo Você escutou ele falar sem Gente Não, preparem Você que tá saindo de casa agora A previsão do tempo vai mudar Neste momento Porque pela primeira vez Pela primeira vez Na história Nós concordamos em alguma coisa Nós ficamos no Do mesmo time Tá vendo? Mas em partes, né? Porque é só na parte da uva passa Com certeza Porque se vocês lembrarem bem Já que é dia de TBT também Naquela treta lá do Arroz por cima Ou feijão por cima Feijão por baixo Aqui foi fight o tempo inteiro Não teve conversa É verdade Entendeu? Não teve conversa Foquete Pinto A rádio A rádio Que liga o Rio Noventa e quatro vírgula um FM Rio de Janeiro Programa Almanac Com Mônica Bittencourt Muita música Empreendedorismo Curiosidade das cidades Dicas Cultura E história de gente Que faz acontecer no Rio De segunda a sexta De uma às três da tarde Almanac Com Mônica Bittencourt Aqui na Roquete Pinto Aqui na Roquete Som da Periferia É o centro das atenções A voz das periferias Apresentação Negavisa A voz das periferias No ar da sua rádio Roquete Pinto Toda quinta Às quatro da tarde Programa nós vamos falar de cultura Cultura das favelas Das periferias E subúrbios cariocas E brasileiros Através da música A voz das periferias Roquete Pinto A rádio que liga o Rio Você está na sintonia da Roquete Rádio Roquete Pinto Noventa e quatro vírgula um FM Rio de Janeiro Cadápio Apresentação Nicolás Bacarim E Gabriela Souza